Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu fiz um vídeo mais cedo no Avante Palestra, fiz o pós-jogo lá também, e vi que muitos torcedores estão comentando sobre outros torcedores que estão criticando o Palmeiras, principalmente no Twitter, que a gente sabe o quanto é pesado, né? Mas se você quiser dar uma passada lá no Avante Palestra, dá uma olhada nos comentários dos vídeos, tem muitos palmeirense falando, porra, como é que tem cara que ainda consegue criticar o time e tal, não sei o quê, e eu queria falar um pouco sobre isso. Mas já falando sobre o Avante Palestra, pra você que não sabe, tá rolando uma rifa por lá, com quatro prêmios do Palmeiras, tá? Então o nosso primeiro sorteado na rifa leva o moletom Palmeiras Iconics, o segundo sorteado leva a camisa de goleiro de 2008, beleza? Camisa usada pelo Diego Cavalher e pelo Marcão, o nosso terceiro sorteado leva a camisa 3 de 2022 com patch de campeão brasileiro, e o quarto colocado leva essa camisa comemorativa do Mundial, feita pela Puma aí, com pouquíssimas edições, beleza? Então são quatro prêmios, quatro sorteios que acontecem no dia 8, tá? Se você quiser participar, link no primeiro comentário fixado, beleza? Rapaziada, vamos lá, vamos falar um pouco sobre as críticas ao Palmeiras. Eu entendo que em relação a outras temporadas, nós ainda não tivemos uma sequência tão excelente em desempenho, com aquela excelência que o Palmeiras tinha de golear adversários, de passar por cima em muitos jogos. Esse ano a gente ainda não teve muito disso, mas nós somos extremamente eficazes e competentes em todos os desafios do ano, campeões paulistas, campeões da Supercopa. Eu acho que o ponto a lamentar foi a estreia na Libertadores, mas a gente já está se recuperando disso. E o que a gente precisa olhar é para o desempenho dos clubes brasileiros na Libertadores, porque eu lembro que quando a gente fez as primeiras análises aqui na TV Alviver, a gente olhava para muitos clubes estreantes, tipo Alca, as Metropolitanos, a gente falava, cara, essa Libertadores é a mais aleatória dos últimos tempos, tem um monte de time que parece que é genérico. Mas, cara, os times brasileiros têm penado nos seus grupos, com exceção ao Fluminense, que está muito bem, um outro time ali que conseguiu não perder ainda, que segue de maneira invicta aí. Mas se você for olhar os resultados, o Atlético Mineiro tem duas derrotas, o Corinthians tem duas derrotas, o Flamengo perdeu para o Alcas, hoje tem um jogo difícil contra o Racing também, o Internacional ontem empatou com o Nacional, alguns amigos disseram que foi roubado, eu não vi, sinceramente. Mas não é tão fácil quanto a gente pensa, o que nos leva a crer que o Palmeiras tem deixado a Libertadores mais fácil com as suas últimas exibições, com as suas últimas participações, e a gente pode pegar desde lá do tempo de 2015, quando a gente teve esse renascimento, em 2016 a gente ficou na fase de grupos, em 2017 a gente foi eliminado por esse Barcelona. É a partir de 2018, com a chegada do Felipão, que o Palmeiras passa a ser um grande protagonista, a fazer as melhores campanhas, as duas vezes com o Felipão, 2018 e 2019, depois o Lucha nos deixa muito bem colocados na fase de grupo para o Abel terminar o trabalho, e depois com o Abel a gente deslanchou, e o Abel transformou as noites de Libertadores do Palmeiras em algo extremamente especial, porque, como eu te falei, há pouco tempo atrás, é só voltar até 2017. Jogar fora de casa significava uma grande dificuldade, e voltar com um pontinho, era, cara, ótimo. Hoje, se o Palmeiras não ganha dando show, tem torcedor que reclama. Se o Palmeiras não ganha atropelando seus adversários, tem palmeirense que reclama. Ontem foi um jogo difícil, de 15 minutos muito fortes do Barcelona, onde o Palmeiras estava tentando se achar, tomou dois ataques perigosíssimos que podia ter saído atrás, aí teria que mais uma vez virar um jogo. Coisa que antes a gente reclamava também, que o Palmeiras saia atrás e não conseguia virar nada. Hoje o Palmeiras vira a maioria dos seus jogos. Então a gente vive um momento sim, muito importante, muito interessante, muito positivo. É claro que o time ainda não está pronto, eu sempre falo isso, o Palmeiras ainda não está pronto. Perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa, tentou encontrar uma maneira de jogar com essas perdas, teve um monte de titular machucado, teve um monte de compromisso, teve que rodar elenco, então eu acho que os ajustes desse time ainda não estão 100% encaixados, mas mesmo assim a gente vem atingindo todos os objetivos, mesmo que não com brilhantismo, da forma como dá. E eu acho que não tem que criticar a fase do time por conta disso. Existe um ponto sim, que é o que eu falei, falta ajuste, e o Palmeiras desse ano concede mais oportunidades ao adversário do que o Palmeiras de outros anos. Mas ainda assim, a gente tem sido extremamente competente, então eu prefiro olhar muito mais para o copo mais cheio do que para ele menos vazio. Mais vazio. Então, o pessoal sempre vinha dizer aqui, teve ao viver de os caras passapano, se o preço de apoiar o time é seu passapano, tudo bem, pode me chamar de passapano, eu continuo sendo passapano. Mas eu particularmente olho muito mais para os pontos positivos do que para os pontos negativos. De novo, a gente sim precisa ajustar coisas no elenco, a gente precisa corrigir algumas coisas, eu acho que o Gabriel Menino é um cara muito inconstante, de altos e baixos, que ora se deslumbra, ora joga muito bem, acho que a gente precisa ter um pouco mais de constância nesse meio campo, talvez a chegada do Rios, pleiteando aí uma possível titularidade, possa ser algo que resolva a médio prazo, talvez a contratação de um camisa 5 no meio do ano possa trazer um equilíbrio maior para o time. Tem coisas que precisam arrumar, o Arthur precisa ainda evoluir mais, ele tem chamado o jogo, ele tem tentado participar ontem, não fez um jogo muito bom, errou bastante, o Dudu ainda não fez gol, mas está sendo mais protagonista do que no início do ano, também tem uma melhora, o Piqueires acho que também, está melhorando aos poucos aí, e com o decorrer da temporada, o time vai encaixar, eu não tenho dúvidas disso, o Abel é um cara incansável, e ele sabe dos problemas, ele sabe do que precisa mudar, e cara, vai mudar, vai melhorar, eu tenho fé nisso, e tenho fé também que venha mais um título nessa temporada, tá bom? O que você acha disso aqui que eu estou falando é besteira, você concorda, você não concorda, deixa o seu comentário, lembrando, o link da Rifa para você que quiser participar está no primeiro comentário fixado, tamo junto, um abraço, valeu!